Sou a Dita Aça Bainimai, você preparou para o festival que vai acontecer em São Paulo dia 20 de agosto Porque vai ter sorteio de 2 passagens para a Tailândia Como se inscrever para ganhar essa passagem 1. Você tem que curtir na página Embaixada Real da Tailândia no Brasil 2. Você tem que compartilhar informações sobre o festival para seus amigos 3. Você tem que comparecer no festival para ganhar passagem Com certeza, gente! Eu vou estar com você também no dia 20 de agosto, só dia 20, tá bom? Eu estarei no festival quase o dia inteiro, gente! Você vai me conhecer e também vai ter um monte de atividades sobre culinária tailandês Eu quero muito conhecer você e eu quero você mesmo conhecer o festival tailandês Vai ficar muito legal mesmo! E boa sorte sobre passagem para todo mundo! Eu também quero! Tchau! 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 Tchau!